A CIDADE NO BRASIL Calce! Olha que o varão anda para aí e fala baixo! O varão? O varão? Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. A vida é te furar. Que belo manjar, senhor varão. Mais um cavalo doutorado em direito. As velas fazem milagres. O wife. A vida é te puramente chuva. Assim, do seu intestino. É aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Vamos. Vamos. Vai.